E aí pessoal, quinto episódio aqui do meu gameplay, no passado aqui encheu o meu HD tá, e aí me ferrou, aí é o seguinte, continuar aqui, vixi tá carregando aqui, então, aí eu completei aquela quest que eu tava fazendo, agora eu vou fazer isso daqui tá, eu vou até lá, belezinha? E aí quando eu chegar lá, eu volto a gravar, beleza pessoal? Bom galera, cheguei aqui no carinha, tem um carinha sentado aqui, um panda, tem umas paradas pra me pegar aqui, vou pegar isso aqui, não sei o que que é, leve e feita a pluma, beleza, vou pegar uma corda, opa, e aí maluco? Tô descendo de corda, véi, e aí? Cuidado, montagem em breve, use corda se tiver coragem, beleza, então eu preciso pegar alguma coisa pra cá, não sei o que que é, dentro da caverna, pra ferrar né, maluco? Isso aí galera, dentro da caverna pra ferrar aqui o esquema, ou será que eu tinha que falar com o carinha antes lá lá em cima, hein? Não sei se eu fiz besteira, não, acho que é aqui mesmo, ah bom, belezinha, cevada da caverna, ui! Vai pra lá satanás, ô caraco, vai pra lá, vai pra lá, maluco, é atordoado, meu Deus do céu, vai pra lá satanás, bicho do mal galera, tipo, eu fiquei enfeitiçado, sei lá, aí, toma palhaço! Era só pegar uma, era só uma galera, belezinha, já era, já era, deixa eu montar aqui, nunca mais consigo subir agora lá, vamos ver se é só pegar a corda de volta né, que isso, que isso, que isso, aqui, eu acho que é aqui galera, vamos lá, belezinha, olha que belezinha, subindo, olha aqui subindo! Muito louco nesse jogo, velho, jogo de doido, deixa eu falar com esse carinha aqui, boa sorte, é, não fala nada galera, próxima na minha conta, beleza, vou voltar lá, e daqui a pouco eu volto a gravar, tanto galera, voltei aqui rapidão, deixa eu completar aqui, tá cheio de bicho em volta, um cinto aqui, depois eu vou ver se ele é melhor do que o meu, aceitar essa quest aqui, vamos lá! Ih caraca, fodeu, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que seguir a mina, em meia colina, quem chegar primeiro ganha, Panks, vamos lá, então vamos lá né, fazer o que? Ih, já vi que vai dar besteira, galera, eu tô cortando muito o vídeo, tipo, tirando as partes que eu tô andando e tal, porque meu HD, como eu já expliquei várias vezes, meu HD ele é muito, ele é pequeno, ele é, ele tem 120GB o total só, aí só tenho 40GB livre pra fazer vídeo, eu não, não juntei dinheiro ainda pra mim comprar o meu HD novo, é, e aí eu preciso ficar cortando, porque aí enche o meu HD, eu não consigo mais gravar nada, beleza? É por isso, vamos lá, umas travadinhas aqui de leve, que eu tô chegando no morro aqui, beleza? Vou completar, completei, aí, vai dar alguma coisa? Ah, que droga hein, o carinha level 90 ali ó, é galera, aqui é o seguinte, aqui já era, já terminei, então eu preciso ir pra algum lugar desses daqui agora, pra, pra completar a quest, acho que eu vou, acho que eu vou pra baixo aqui tá, acho que eu vou pra baixo, vou passar por aqui, Oi, que susto, vou passar por aqui galera, sim, e vou descer e vou pegar essa quest aqui ó, quem quem, beleza? E aí vou começar a fazer a quest, acho que eu vou, já vou pra esse mapa daqui ó, 86 para 87, e aqui é 89, 90, então eu vou pra cá, pra baixo, beleza pessoal? Então já, quando chegar lá eu volto, porque eu tô quase chegando no level 78 galera, ou 88, 87, desculpa, aí já volto. Bom galera, cheguei aqui, é, tinha uma level, tinha uma, uma mina, level 90 da aliança aqui mano, achei que ela ia querer me matar. Bom ó, tô no mapa novo tá, é, pessoal, é o seguinte, a qualidade gráfica do jogo, ela tá inormal tá, não tá nem alta e nem no máximo, porque senão eu não conseguiria gravar. Como o computador ele, queira ou não, ele é meio ruimzinho tá, ele é normal assim, não tem nada, não tem nada de especial, é, mas eu com o tempo eu vou comprar um, vou tentar arrumar um computador melhor. Ahn, pegar as quests daqui, saudações. Eu tenho que falar com todo mundo da... Com todo mundo aqui, né? Beleza, então. Peraí, deixa eu completar, deixa eu salvar aqui. Vamos devagar. Vamos fazer da minha casa, pronto. Agora estou, agora toda vez que eu morrer, eu vou aparecer aqui, ou se eu usar a pedra, eu apareço ali. Beleza, tem que falar com... Com os carinhas aqui. Beleza. Não, aqui não. Tem alguém aqui dentro? Tem, tem um carinha aqui. Beleza. Completei, não. Completei não, falta um ainda. Tá, tá pra lá. Vamos lá. Acho que é esse cara aqui. Não. Ah, não. O barulho é esse, maluco? Tá pra lá. Não, tá pra trás. Falar com quem? Com o Suni. Beleza. Quem é Suni? Essa mina aqui. Não, não é. E tem uns bichos do mal ali, galera. Não sei onde tá. Ué. Eita. Ué, galera. Ah, tá ali, ó. Tá desaparecendo e aparecendo, é isso? Deixa eu ver. Tá aqui dentro? Ah, tá dormindo. Paciência. 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 Isso aí. Vamos lá, deixa eu completar a quest agora. Belezinha. Macaco. Beleza, completei a quest. Hum, é agora. Vou até ali, galera. Vamos lá, rapidão. Vamos ver essa quest aqui. Encontrar... Encontrar uma pessoa. Tem uns ossos aqui. É... Nesse gameplay, galera, só tô realmente só jogando, só upando. Não tô fazendo upano profissão nem nada, tá? Beleza. Completei aqui. Aí. E eu vou ganhar um chapéu. Melhor que o meu. É, mais ou menos. E aí? Tá uma porra, galera. Galera, isso é ridículo. Eu tô rolando o cara. Vou rolar ali até lá. Oh, bosta. Ainda tem um bicho pra me incomodar ainda. Dá pra lá, logo. Beleza. Ó, Reds Game. Vai, continua chutando o carinha aqui. Vai lá. Ah, meu Deus. Mais bicho. Ô, porra. Droga. Morra, desgrama. É. Tipo, esses pássaros... Eles... Fazem parte da... Fazem parte da quest, galera. Não é porque eu tô passando perto deles e tá vendo. Bicho, o cara tá vomitando, velho. Tô ficando tonto, credo. Ah, meu Deus. Vai, morre, desgrama. Vamos lá. Beleza. Vai rolando, filho. Rola aí. Isso. Rola mais. Nossa. Meu, chatão esse bicho aqui, hein, mano. Beleza. Ai. Rola. Não. Não. Não, caramba. E, beleza, galera. Era isso mesmo. Completei. Certo, certo. Chega de empurrar. Beleza. Isso aí, mano. Vou completar a quest aqui, galera. E é o seguinte. Completei. E... Subi para o level 87, como vocês podem ver. Alterar tempo. E ganhei uma habilidade chamada Alterar Tempo. Espero ver você em breve. Ganhei umas habilidades aqui, galera. Que eu preciso ir no treinador. Pra poder treinar, né? No trein, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Alterar tempo. Ah, não precisa. Eu acho que não precisa no treinador, não. Alterar o tecido do Google. Fazendo com que depois de 6 segundos, ao ser lançado novamente, o lançador volte à localização, aos pontos de vida. Demana, bônus, repa... Ah! Interessante isso daqui, galera. Muito interessante. Ó. Saí dali da mulher. Fiz isso daqui. Pá, pá, pá. Apertei. Pronto. Você viu? Eu volto pro mesmo lugar antes que eu tava. Muito louco, velho. Eu ganhei, eu acho que algum portal, algum teleporte. Deixa eu ver. Teleport. Não, não ganhei teleporte. Ganhei alguma outra coisa, galera. Deixa eu olhar aqui, rapidão. Não. Tá. Não, não... Pera aí. O que é que aparece aqui? Tá. O que que é isso? Ah, tá. Eu ganhei a possibilidade de ir pra esta dungeon, galera. Eu tenho um level suficiente pra entrar nessa dungeon. Aí tem aqui os boss, né? Posso escolher, ó. Os boss. Cada forma deles, né? Aí tem esse boss aqui. Tem esse. Aí, por exemplo, tem esse boss aqui. Eu clico no coisa e mostra os itens que caem dele, galera. Pode cair, né? Olha só. Tô louco, hein? Que isso, hein? Que adague, hein? Deixa eu ver essa adague. Ó, adaguinha. Bonita, hein? Então. É isso aí, galera. Missão cumprida. Deixa eu só colocar aqui o meu capacete novo. Aceleração e acerto. Beleza. Vou colocar ele. É a mesma coisa do outro. Tá? Então, galera. Missão cumprida. Meu gameplay termina por aqui. Eu subi praticamente da metade da barra até o final dela do 86 para o level 87. Estou no level 87 agora. Tenho 182k de HP. Tô bem mais forte agora. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais pra frente, quem sabe eu faço mais alguns gameplays aqui de WoW. Fazendo PVP. É... Opa. E aí, filhote? Você vai me matar mesmo, maldito miserável? Ah, filho da mãe, maldito. Não é possível, velho. Não acredito, velho, que o cara tá me matando, velho. Chupa! Chupa, trouxão! Chupa gostoso! Chupa a cabecinha e depois chupa o corpinho, seu trouxão! Eu tava falando com os caras do YouTube, seu trouxão! Chupa gostoso! Fica aí, aliança noob miserável! Tua mãe tem cabelo no peito! Ah, vai voltar, filho da polícia! Então, beleza. Beleza, então, filho da mãe. Trouxão! Trouxão! Morreu, trouxão! Morreu pra mim! Trouxão! Chupa, trouxão! Morreu de novo! Pulando em cima de você, trouxão! Fica aí, trouxão! Nossa, que vergonha pro cara, né, velho? Que vergonha pro cara. O cara tem 200k de HP, paladino. Sei lá, water, sei lá que porra que ele é. Vou me esconder aqui, galera. Bom, e é isso aí, pessoal. Penga falou, Penga avisou. E o noob tá mortão. E eu tô em pé. E é isso daí. E um abraço. E aquele joinha, aquele favorito. Falou! E aí, tá bom! E aí, ó.